Boa tarde, hoje dia treze de março de dois mil e dezoito estamos iniciando o nosso Unisportes desta terça-feira e que tem o apoio de raio e roda ciclpeças a casa da sua bicicleta fica ali na rua Stefano Zevanoli no bairro São Vicente e olha que o clássico Havaí Figueirense tem o seu terceiro round o procurador da do Tribunal de Justiça o Mário César Bertolucci ele vai denunciar os envolvidos no clássico ele já fez o seu relatório entrega hoje à tarde na federação que vai ser encaminhado ao tribunal provavelmente na terça na semana que vem na terça-feira ou quinta-feira deve ir a julgamento todos aqueles atores que estiveram envolvidos nesse episódio do clássico catarinense envolvendo as equipes do Figueirense e a equipe do Havaí e olha que tem um monte de gente indiciada e departamento jurídico de Havaí e Figueirense vão ter muito trabalho para salvar a pele dessa moçada que se envolveu nessa aquela briga toda que teve lá na capital do estado e lógico que é tivemos ontem também o complemento da décima terceira rodada do campeonato catarinense envolvendo a equipe do Ercílio Luz que recepcionou o Internacional o Ercílio saiu na frente e o Inter virou e venceu por três tentos a um e com isso empurrou a equipe do Concórdia para a lanterna da competição o Internacional depois de um longo tempo ali no décimo lugar conseguiu escapar em função dessa vitória dentro da equipe do Ercílio Luz e pegou fogo a briga para o rebaixamento entrou aí mais um entrou o Inter entrou Concórdia e tem a equipe do Ercílio Luz e correndo por fora mais alguns clubes que não estão saindo estão empatando não estão conseguindo sair e hoje lógico nós vamos apresentar aqui com o Cacá eh falar um pouco da Copa do Mundo e o Cacá tem aí informações de um álbum que tá saindo aí que vai sair vai circular pra monopolizar todos aqueles que gostam da Copa do Mundo pra ficar por dentro das seleções e ter um subsídio maior. Boa tarde Cacá eh a Copa do Mundo então já começa a balançar o coreto a nível mundial. Boa tarde Ládi boa tarde pra você que tá acompanhando a TV Univale pois é né nós tivemos ontem a Panini lançando aqui no Brasil o álbum da Copa do Mundo que passa a ser aquela tradição também você já tá acompanhando algumas imagens na tela porque ontem São Paulo o álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo da Rússia foi lançado novidade chega às bancas no final da semana pra nós eu conversei com a dona de uma banca aqui próximo da Univale que tá esperando segunda-feira mas a informação é dia dezesseis sexta talvez pra gente aqui em Itajaí segunda que vem. O preço do álbum sete e noventa a unidade o número de figurinhas seiscentos e oitenta e duas figurinhas quarenta e três a mais do que a do último álbum na última edição da Copa. Segundo a Panini vão ser sete milhões de álbuns do Brasil e uma tiragem de quarenta milhões de figurinhas por dia. São dezoito jogadores por seleção aí aqueles convocados né claro de maneira antecipada porque a Panini fechou no último no no último mês de dezembro os convocados do Brasil portanto vai ter a figurinha do Brasil o goleiro Alisson laterais Daniel Alves Marcelo e Felipe Luiz zagueiro Chago Silva Miranda e Marquinhos meio campistas William Paulinho Fernandinho Casemiro Renato Augusto Juliano e o Coutinho atacantes Douglas Costa Firmino Gabriel Jesus e Neymar. Segundo a Panini vai ter o lançamento de figurinhas atualizadas depois da Copa e aí o pessoal vai poder atualizar também os convocados depois da Copa do Mundo e a grande novidade do álbum deste ano é a presença de grandes lendas da Copa do Mundo como o Pelé o pessoal pode acompanhar também aí a figurinha do Pelé e uma sessão especial para relembrar os campeões mundiais. Dentre os jogadores estrangeiros que atuam no Brasil vai destacar também que vai ter a figurinha do Guerreiro vai ter a figurinha do Cueva os dois colombianos que jogam que jogam perdão os dois peruanos que jogam no Brasil e portanto essa é a novidade que a gente traz essa semana para o público amante do futebol né a Copa sempre tem essa tradição do álbum desde as primeiras edições da Copa do Mundo o álbum de figurinha sempre fez parte aí dos dos colecionáveis né Eladio? E na verdade né Cacá o álbum de figurinha que me reporta aí aos anos 60 aqui em Santa Catarina que nós tivemos também o álbum de figurinha dos clubes aqui de Santa Catarina onde tínhamos vários clubes cada cidade tinha dois três clubes e aquilo marcou realmente aquela época e depois parou por um longo tempo depois aí começou a vir da Copa do Mundo e é uma é uma boa porque você ao fazer a coleção você acaba se familiarizando com as seleções começa já ter noção e já começa a discutir quem são os favoritos para a Copa do Mundo e você Cacá já tem um favorito para a Copa do Mundo ou é só o Brasil? Não dá para dizer que o Brasil não é favorito porque vivemos um outro momento claro que a ausência do Neymar preocupa né principalmente porque ele vai ficar no período de recuperação muito próximo da Copa né então isso gera uma tensão mas o Tite ele conseguiu meio que tirar essa super é dependência do Neymar porque a gente tinha o Brasil tinha que jogar para o Neymar hoje não o Neymar joga para o Brasil né e o Neymar é um trunfo a mais mas o Coutinho o Ilha nós temos jogadores de qualidade Daniel Alves estamos bem servidos de goleiro também então eu acho que o Brasil passa a ser favorito hoje por um conjunto não só por um jogador mas a gente não pode descartar a Argentina chegou capengando aí nas eliminatórias e geralmente time aqui da América do Sul quando chega capengando nas eliminatórias faz uma boa Copa do Mundo não podemos descartar a atual campeã que é a grande momento seleções tradicionais da Europa da América do Sul claro são sempre favoritas de espontas e o detalhe tem a Rússia como anfitriã né também é um a um ponto a mais pra Rússia que tá jogando em casa poder fazer bonito mas eu acredito que deva ficar entre Brasil e Alemanha esse título tomara que o Brasil conquiste o você acha que esse amistoso que tá programado aí que o Tite ontem você aqui fez a reportagem a respeito da convocação dos dois amistosos e entre eles o amistoso com a Alemanha a Alemanha vem com time completo pra esse amistoso há uma obrigatoriedade de que as duas seleções entrem com força máxima ou cada treinador tem o seu livre arbítrio de colocar os seus atletas é do lado do Tite ele não 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 vai com força máxima porque ele tem a ausência do Neymar ele trouxe algumas novidades né é principalmente o William José que é novidade da seleção alemã eu não tenho informação Eladio mas eu acredito que deve mesclar também pra ser um estudo agora é fundamental o Brasil jogar com essas duas seleções lá do do continente europeu porque a Rússia por estar jogando em casa tem um fator especial e a Alemanha por ser atual campeã então eu acho que é fundamental a gente até agora o Tite só enfrentou equipes sul-americanas que é importante também é importante ser rei na América do Sul mas a Copa envolve muitos europeus e é importante a gente estar de frente com os europeus tomara que a Alemanha venha com o que tiver de melhor mas é acredito que deve mesclar também até pra ser um estudo um laboratório pra Copa do Mundo é até porque a seleção brasileira aqui em dois mil e quatorze perdeu o título pra ela mesma foi uma seleção no meu ponto de vista já já falei aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez a nossa seleção estava intranquila na seleção estava super super carregada de responsabilidade eh dava por olhar no semblante dos jogadores eu acho que esses amistosos aí é até bom pra tirar aquela cinza do umbigo pra ele já entrar na competição bem e e essa ausência do Neymar eh eu acho que é muito saudável para o Tite que o Tite tem que montar um esquema nesse time do Brasil independente de ser Neymar com o Neymar ou sem Neymar tem que montar porque quando tá Neymar todo mundo diz é o Neymar vai resolver não é assim futebol tem que ser o conjunto exatamente e o Tite acho que conseguiu demonstrar capacidade pra executar isso né de tirar essa responsabilidade pra cima do Neymar responsabilidade é dos onze titulares e mais os reservas então acho que é importante principalmente uma escolha eh perfeita enfrentar a Rússia e Alemanha antes da Copa do Mundo. Tá aí nós tivemos também aí um surfista premiado um surfista itajaiense o que que cê nos conta a respeito do surf de Itajaí nos representando hein o que que cê me conta? Nós tivemos o Jonathan Borba né que foi eh ele é um surfista de Itajaí ele competiu no final de semana nos Jogos Cariocas de Verão e foi lá na Barra da Tijuca né portanto foram vários esportes adaptados inclusive o surf e ele acabou conquistando o vice-campeonato eh no AS1 e ficou em terceiro no Open o o Jonathan Borba portanto. Essas são imagens do da garotada de surf aqui também de Itajaí que competiu no circuito catarinense e que está bem ranqueado também. Essa é a Joana. Joana tem onze anos ela participa representando os eh Itajaí representando a região também. Ela é a única atleta feminina no surf que compete na categoria então portanto representando uma região e a gente tem também o outro garotinho que passou agora na nossa tela do se a gente puder botar também o outro garotinho que é o João e ele também representa Itajaí. Ele tem sete anos portanto também participa no circuito catarinense. São várias etapas né? Teve uma etapa em garota eh teve uma etapa agora próxima a Florianópolis também e portanto são os nossos representantes aqui de Itajaí. É o nosso esporte amador aí já com o nosso jiu-jitsu ontem destacando aqui e agora o surf também a participação dessa garantada e eu tenho dito aqui que o trabalho que a Fundação Municipal do Esporte vem fazendo juntamente com a Prefeitura tem deixado eh esses atletas todos bem à vontade pra nos bem representar dentro das competições e o que que cê me fala voltando pro futebol o que que cê me fala da queda de mais dois técnicos do futebol em Santa Catarina? Mostra que estadual derruba técnico né? Estadual derruba treinador a gente teve portanto em Santa Catarina com as duas demissões ontem do Zimmerman no Joinville e do Mauro Ovelha no Concórdia o anúncio ontem à noite de mais dois técnicos que perderam o emprego chegamos ao número incrível de cinco treinadores demitidos nos nossos dez clubes da Série A. O Brusque foi quem inaugurou essa seleta lista o Brusque foi o primeiro a demitir treinador depois o Inter de Lais, o Ercílio Luz e agora Concórdia mandando embora o Mauro Ovelha e o Zimmerman mandando embora o perdão o Joinville mandando embora o Zimmerman então a gente vê que o estadual catarinense é muito equilibrado e não existe convicção dos dirigentes no trabalho dos treinadores que eles escolhem a demissão do Mauro Ovelha eu lamento porque o Concórdia sem o Mauro Ovelha hoje estaria na Série B talvez na Série C do Campeonato Catarinense porque quando o Mauro Ovelha entrou no passado o Concórdia era lanterna da Série B ele trouxe os jogadores trouxe aqueles famosos bruxos do Mauro Ovelha subiu campeão da Série B para a Série A e nesse ano o Concórdia não fez investimentos dignos de uma Série A de Campeonato Catarinense então o Mauro Ovelha com o que tinha ainda estava fazendo uma companhia razoável nos últimos resultados não conseguiu vencer constantes derrotas o Concórdia hoje é lanterna do Campeonato Catarinense da Série A então a demissão do Mauro Ovelha acaba sendo justificada por resultados ruins mas resultados que a gente já esperava porque o Concórdia não tem o Concórdia não tem estrutura para uma Série A de Campeonato Catarinense eu comentava o Concórdia é o Mauro Ovelha Futebol Clube porque o Mauro Ovelha mudou o patamar do Concórdia para hoje está na Série A do Campeonato Catarinense com a demissão ontem eu acredito que o Concórdia já está rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense e do lado do Joinville o Zimmermann era um treinador de aposta a longo prazo e a diretoria do Joinville não teve essa percepção percepção de segurar o Zimmermann até o final do Campeonato Catarinense o Joinville não tem time para ser campeão catarinense o Joinville já não tem aquela estrutura porque está devendo muito já está com dívidas já perdeu muito também não tem estrutura para ser campeão catarinense nem para estar nas finais o Zimmermann era um treinador a longo prazo para jogar a Série C de Campeonato Catarinense lembrando que o Jack demitiu o Pingo no passado e agora demite o Zimmermann são dois treinadores em menos de seis meses de trabalho é para a verdade é a cultura do futebol brasileiro a cultura do futebol brasileiro o resultado vem independente se está bem jogando bem ou jogando mal como diz na gíria o que importa é fazer gol gol de mão gol de cabeça gol de costa gol de de calcanhar o que importa é que o meu time venha vencer e e essa é a cultura do nosso futebol e treinador tem essa dificuldade de se manter mais dois treinadores então perderam seus cargos nesse final de semana cinco dos dez clubes trocaram de trocar de treinador dentro do Catarinense Cacamanha nós estaremos de volta porque agora o segundo bloco nós vamos trazer o João Carlos Anacleto falando do nosso esporte amador aqui da região hoje tem o Vasco na Libertadores quanto Universidade do Chile tomara que amanhã a gente possa falar bem ainda Libertadores fase de grupos eu quero quero ver amanhã você fazer o comentário do jogo do Vasco com a equipe do Universidade do Chile nossa e é o adversário mais fraco teoricamente vai ser sofrido um abraço e até amanhã até amanhã mais tarde valeu bom estamos de volta e nesse segundo bloco nós temos o apoio dos restaurantes para ti a sua casa fora de casa servindo almoço de segunda a sábado uma grande variedade de carnes e saladas é uma comida caseira fica ali na avenida sete setembro na esquina do centro comercial Marcílio Dias e o segundo bloco nas terças-feiras sempre é reservado o nosso glorioso João Carlos Anacleto que traz as novidades do nosso esporte amador João Carlos vai falar sobre a terceira idade o projeto nadar é começamos por onde meu amigo João Carlos Anacleto boa tarde lá de vamos começar pelo sub-14 né da liga da gente de esportes essa competição começa no próximo sábado né onde seis equipes estarão disputando aí em torno único e a presença e também do Itajaí do clube atleta já aí né que é muito importante no sub-14 do primeiro de maio de navegantes também o sub o guri bom de bola aqui de Itajaí que já é uma equipe tradicional também do beira-mar e da equipe do SPSN então o beira-mar foi uma equipe que sempre trabalhou com agorizada né e o Itajaí vale a pena lembrar que o hoje né é um time profissional mas o William que é o presidente sempre trabalhou nessa categoria quando ele era presidente do trevo esportes clube então ele vai dar continuidade né só trocou o nome mas agorizada continua né então começa sábado todos os jogos serão lá no estádio a domingos a de sete da costa que é do beira-mar né na armação nós vamos ter o início da abertura 845 vai jogar primeiro de maio de navegantes contra os guri bom de bola de Itajaí segundo jogo 945 as PMI contra o clube de Itajaí então né será estreia de Itajaí nessa categoria e encerrando a rodada vamos ter beira-mar contra a equipe da SPSN Fundação Municipal de Esportes na verdade a Liga Itajaí de Esportes está realizando essa competição sub-14 mas não oficialmente com profissionais não só o Itajaí que é o profissional os demais tem são clubes da região da região é o beira-mar né da armação o guri bom de bola Itajaí então esporte amador né esporte amador mas é bom né Eladio o clube de Itajaí comece pensando já nisso porque a gente sabe até falei com ele essa semana a intenção dele é voltar no sub-14 sub-17 sub-15 então é dar uma sequência para o profissional e a nossa terceira idade pessoal já tá treinando pessoal já tá e isso para a próxima competição tivemos aí na semana retrasada o a escolha dos melhores para a bota né Itajaí classificou os também dos melhores para a bota e no sábado agora tivemos também a canastra né onde Itajaí também conseguiu se classificar na uma dupla feminina e uma dupla masculina né então a bota também é masculina feminina é dois naipe né então agora no próximo mês vai ter lá em lá em na praia na Itapema Itapema né praia lá então vai sair o estadual então dali os melhores os melhores de cada categoria vão para os jogos abertos que o terceiro segundo jaste né jogos abertos da terceira idade de Santa Catarina então o pessoal lá mais ou menos tem umas vinte duplas feminina e mais vinte masculina e só dessas vinte dez vai para os jogos abertos né e o pro nosso projeto nadar continua ainda é o projeto nadar hoje eu estive lá fazendo a vizinha pessoal do projeto nadar né falei com o professor o Thomas o Thomas Vila Boa né é um garoto de 18 anos né então ele é atleta ele é atleta atleta e treinador isso nada desde dez anos né então ele faz parte do projeto e faz parte do projeto nadar né então é então assim ó o negócio dele é os alunos de oito a doze anos né então ele treina esses atletas mas a intenção dele é fazer o atletas formar atletas né então ele pega todos aqueles garotos nessa faixa etária que você colocou de sete de oito a doze de oito a doze coloca coloca na piscina e ele fica observando e aqueles que ele acha que tem condições de ser lapidado ele então já separa para trabalhar então é isso isso é feminino masculino né então ele é ele ele foi campeão do foi vice-campeão da equipe de medalhas né no jasque e foi o campeão absoluto na categoria também do jasque né dele e também é medalhista sul-brasileiro né é a nossa a nossa natação aqui depois que o leandro faquinha todo mundo pegou aí realmente a nossa natação cresceu demais cresceu bem e aí esse projeto nadar aí também vem reforçar vem dar condições aqui o nosso munícipes possam praticar a natação seja ela na parte de saúde seja ela na parte de recriação seja ela na parte competitiva isso tudo só traz volume pra gente poder representar bem nos jogos abertos inclusive eu já faço parte desse projeto aí por três anos né três anos lá mas já tá nadando alguma coisa já dá pra dá pra encarar você no jogos abertos dessa parte eu quando era jovem nadava muito bem eu nadava eu nadava nada crau ou nada cachorrinho agora hoje se tiver um com a natação com o pessoal da minha idade eu tento concorrer agora quando era jovem graças a deus né inclusive tenho meu filho também só nadava na praia né é nadar eu comecei a nadar no rio a gente tem que nadar no rio pra depois pra praia na praia não se aprende a nadar na praia tem nadador tem que nadar no rio pra depois pra praia na praia não vai aprender a nadar nunca entendesse e eu aprendi muito no rio rio Itajé e Assu rio Itajimirim depois sim depois na praia eu me estacava um pouquinho na natação mas agora eu dizendo pra ti é tanta verdade que os alunos novos professores estão chegando aqui né formado em Itajé mesmo porque o que acontece o leandro agora o projeto do prefeito né do leandro é agora vão abrir a terceira a terceira piscina terceira piscina vai ser lá em cordeiros né então o leandro foi afastado dessa aqui pra começar o projeto lá estão fazendo um projeto lá que brevemente brevemente vai ter outra piscina Itajé então o simples fato de ter assinatura do Cielo nesse projeto que o Cielo também faz lá em São Paulo um projeto faz no Rio de Janeiro faz em várias partes do Brasil é assinatura do projeto pelo César Cielo já é uma grande garantia e aí com o trabalho dessa moçada que tá aí comandada aí pelo Fakir e pelo leandro é realmente são pessoas que têm produzido muito para a nossa natação e muito mais ainda muito mais ainda para a nossa comunidade e o projeto né é ter piscina para 8 mil pessoas 3 mil nas três as três piscinas mas também há uma ideia de fazer um quarto aqui no lado de cá na fazenda isso tem tem então parece que são cinco cinco polos cinco polos então nesses cinco polos eles querem mais ou menos botar umas oito mil pessoas e dá porque lá de a procura é tanta procura é tanta a hoje eu fui lá levar meu neto lá meu neto também tá na natação lá vou te contar pra ti rapaz é tanta criança criança mesmo de seis anos sete anos fica assim é isso é muito bom o Anacleto e o futebol sete a liga de futebol sete é já começou a competição começa mês que vem vai começar mês que vem vem começa são vai ser tudo na celda lá em tudo lá em balneário camboriú 30 equipes escritas 30 fechou nas 30 não tem mais ninguém não tem mais ninguém vai ter vai ter clube de profissionais igual o brusque ou marcelo dias o barra o camboriú né essas equipes a gente vai estar com o ser claro com atletas né mais novos atletas que possam algum dia render porque tem que ter habilidade porque a quadra é curta né são sete contra sete então ali é habilidade mas tem faixa etária não é um é uma idade única exato é uma idade única é não tem faixa etária pode jogar com 16 e jogar com 30 é e até com 70 né no teu caso jogar com 65 né até o teu caso quiser jogar com 65 dá né Eladio 65 já passei já tá bem então assim vai ser muito bom porque Eladio você viu você né que entende futebol jogou futebol foi treinador foi preparador físico você sabe que os melhores jogadores que nós tínhamos aí no no Brasil eles começaram no futsal é futebol hoje é futsal antigamente era futebol de salão era aquela bola pesada né é na verdade na verdade lá quando eu comecei lá nos anos 70 quando eu comecei é era proibido jogar futebol de salão eles não deixavam porque eles achavam que você perdia espaço e perdia um monte de coisa aí depois veio o Rivelino depois veio aquele Zenon depois veio o Renato Sá veio vários jogadores que vieram do futsal e que realmente mostraram que não tem nada a ver uma coisa com a outra eles mudaram a mentalidade mas lá naquela lá naquele período lá se jogasse futebol de salão um treinador já ficava bravo com ele é porque você sabe o Renato Sá ele chegou a jogar aqui em ele era bancário jogou na Seleção Catarinense jogava pelo colegial jogou na Seleção Catarinense jogou na Seleção dos bancários né a gente teve o prazer de bancário na época jogava com eles né então era o Ario Prudente essa toma toda aí que o Balduíno jogaram o futebol de Santa Catarina no futsal né então hoje é assim uma tendência política hoje o que que é o futebol set é por vezes o guri habilidoso se ele é habilidoso a gente já vê já mostra né tem muitos meninos que são habilidosos então nós temos aí no Itamirim espero que eles sigam a carreira deles porque eles têm tem pessoas na família que tem condições de de levar eles para longe os dois sobrinhos do Maiu o João Henrique e o Sobrinho do Maiu o Sobrinho do Maiu o Neto Sobrinho Sobrinho jogam muito eles tem um tem um tem dez anos e o tem nove eles são diferenciados na casa já estamos no finalzinho do nosso programa é você como ex bancário me parece que agora é treinador da Seleção dos bancários não eu fui treinador hoje não existe o senhor tava lá na festa só para entregar o troféu não existe mais mais seleção de bancários eu fui campeão claro como treinador da Seleção dos bancários né na cidade de Brusque na década de 80 né e a gente tava muito afastado e agora teve o torneio dos bancários né torneio cidadino é torneio aqui de Itajaí isso na praia né o futebol de bit soccer e os caras me convidaram mas só bancário só bancário os caras me convidaram tava o Bradesco tava o Itaú tava o Nibanco tava todos os bancos de Itajaí né e eu fui convidado e como eu gosto como o pessoal não queria ser meu trabalho e eu fui pra lá e realmente dei sorte né que nós somos campeão o Bradesco o time forte a gente decidiu com eles a semifinales ganhamos de 4 a 2 e depois fomos para finales contra o Itaú empatamos no tempo normal e na penalidade deu nós né então mais uma vez quero agradecer o pessoal dos sindicatos bancários Olha o detalhe deu nós 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 Deu nós